O mais malo é ter amor de Deus O mais malo é meu por caridade O mais malo é o segredo O meu rio é meu da esquina Minha gente só mediu O mais malo é o desempregado O mais malo é o preto pobre O mais malo é o que resta aqui no Brasil Um indico do indigente O que é de oculto, eu só peço um ano em mil Se não tem tempo, eu tô gostado de dar esmola Qualquer lugar que eu passe é isso agora O mais malo é o amor de Deus O mais malo é o meu por caridade O mais malo é o segredo O meu rio é o meu da esquina Tem gente só pedindo O mais malo é o desempregado O mais malo é o preto pobre O mais malo é o que resta aqui no Brasil Um indico do indigente Eu tô cansado, meu ponte é da escola Essa é a porta miserável da vareza Se o país não for pra cada um Pode estar certo, não vai ser pra mim Não vai não, não vai não, não vai não Também é o que resta aqui no Brasil Obrigado Música 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 Música